Estarango Margarita, Eugidio, Brown. Sim, pode subir seu dedo. Já votou? Já votou. E eu já votou. E está satisfeita com isso? Está satisfeita com isso. Está contente a senhora por ter votado? Está contente a senhora por ter votado? Sim, por que a senhora está contente? Sim, por que a senhora está contente? Ok.